e boa tarde pessoal hoje eu vim aqui para fazer um vídeo para vocês e comentar algumas coisas que tá acontecendo no youtube e mostrar umas caixinhas para vocês que andei fazendo andei fazendo mais umas caixinhas eu tenho um pouco aqui tem ali vamos fazer tampa ainda a nossa caixinha é por dentro fiz a divisãozinha dela com forro em pvc e aí ó e eu vou fazer ela melhor do que uns dias e vou aumentando mais as caixinhas porque agora começou a captura inclusive já peguei umas ali deu pra mostrar esse tipo de chuva porque tá chovendo muito é o seguinte galera ó eu tô comentando em todos os vídeos tô botando like comentários em todos só que eu não vou ficar falando para vocês no vídeo a like 9 like 8 isso aí o youtube tá detonando então pessoal o que eu quero dizer isso para vocês eu fiz vídeo mais para poder falar isso entendeu eu comento em todos os vídeos que eu posso comentar eu comento todos os vídeos tem sininho alguns não consigo adicionar o sininho entendeu então galera é isso aí não tô afastando de ninguém eu tô com um problema de saúde aqui na minha família seriço minha mãe está com câncer no intestino tá muito complicado aqui pra gente em casa tá difícil entendeu a barra tá dura deu eu quero que vocês compreendam gente entendeu quem puder fazer oração pra gente que faça que tá complicado cada vez mais aqui pra gente entendeu então pessoal é isso aí entendeu não tô afastando dos vídeos não tô comentando entendeu o que os comentários que eu faço eu não vou postar mais a botei like eu vou deixar o like para pessoa e vou comentar completamente diferente porque o youtube tá punindo mesmo entendeu então pessoal aí eu a galera aí que costuma colocar like 9 eu fazer isso eu não vou fazer mais então eu tô avisando vocês vocês parar com isso porque o youtube vai acabar arrancando o canal de muita gente eu fiquei sabendo esses dias e também de pedir inscrição entra num eu fiz muito isso não vou tirar o corpo fora não eu fazia que eu achava que não era errado mas eu comecei a ver porque eu sou novo no youtube eu percebi tudo isso então pessoal não faça isso todo um alerta para vocês não faça isso foi teve pessoas que sumiu do canal do nada apareceu eu entrei num site dá pra mexer esse tempo atrás fiz maior bagunça não sabia mexer direito entendeu então eu tô tentando ver se eu sei se excluiu alguém de lá do meu canal entendeu que tava no canal me adiciona de volta tá bom pessoal um abraço um abraço pra vocês uma ótima tarde para todos vocês que fique com deus